Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Segue! Roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Segue! GTA 45! Ah, rapaziada, afinal vai ser tudo bate e volta, né? E a papela, porque o mic tá meio ruim e aí... Vem te dar uma nova lá. Aí, 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 aí... Aí, mano, cê tá ligado, GTA, manda palhinha? Rei do pop, tia máximo no rap e até nas dancinha. Cê entendeu como é que é no que está ali pesado? Você sabe, mano, que tu perde a tua fé. Na dancinha, tu amassa, no freestyle você fica pongoando. Já que é da dancinha, vai pro banho dos havaianos. Então, meu mano, na moral, cê tô tranquilão. Então vai pra igreja fazer uma oração junto com o sol. Aí, não é isso não, menó, eu tô no caminho. Não tô nos havaianos, cê amassa até balançando o ombrinho. Só que tem referência, no freestyle pesado, dentro da teta só tem delência. Só que no freestyle você tá pongoando. No balão sombrio, o Johnny te bate e você vai pra casa quitando. Na hora só, jane, eu já chego tranquilão. Vou te bater, vou te deixar com o cano, com o cu no chão. Pega a visão. Qual é que no fio dali eu já chego sua mão? Sabe por que, menó, cê tá de bobeira? Eu não vou quicando te ganho do ficar na tremedeira. Ah, tá de graça, você já tá dizendo. Eu que te bato e você fica tremendo. Na moral, meu mano, eu sou franco. Já que é o beat do Michael Jets, tô antes de ficar branco. Aí, não é isso não, menó, aqui esse é o improvisado. Eu sou os havaianos e você sai arrabiscado. Cê entendeu, meu mano, como eu vou gastando? O freestyle você sabe e eu nem tô falando mais. Aí, meu mano, você fica triste. Você pega a caneta pra poder rabiscar, eu pego pra poder fazer um hit. E jogo na pista e você assiste. Já fica com essa cara sua feia e triste. Não. Pega a rabiscão. Cê quer falar? É logo que vem um, né, meu irmão? Sabe por quê? O papo é sem caô. Quando Deus desenhou, ele te maltratou. Jesus quando Deus desenhou, ele me maltratou. E ele só tinha preto o como e trocou. Deus quando te desenhou aliado, ele fez um arbusto. Mas é um arbusto mijado. Primeiro round, família. Certo, vamos jogar o primeiro round, ver quem ganhou o primeiro round. A gente faz o segundo. Calma. O barulho que nesse primeiro round preferiu a rima do GTA. MC Johnny. MC Johnny. MC Johnny. GTA 1 a 0. Certo. Segundo round. Quem começa agora é o Johnny. Aí, eu te gastei bastante, até falei do seu cabelo. Agora eu vou falar da sua blusa, é a camisola, bate no joelho. Eu fico até pensando, seu mané. Se você cair, você pode cair. Bola atenção. Aí, para, mano. Você sempre vai ser comum falar tanto do meu cabelo. Só me julga quando tu tiver um. Cê entendeu? Como é que eu vou falar no improvisado? Nem vem falar de sotaquinho é um disfarçado. Não, isso daqui é sim um disfarçado. De culpa sua, o barbeiro morreu de fome, ô seu viado. E não é que eu não tenho cabelo, rapá. Eu tenho cabelo, mas tenho vergonha na cara de cortar. Aí, eu vou falar. Morreu de fome aqui improvisado. Tô cortando com você, ele deve ficar milionário. Por que cê tá gastando, mano? Como é que no freestyle você sabe que eu já chego improvisando? Ah, você tentou cortar teu cabelo ali no cantinho. Só que o barbeiro não tinha nem a faca e nem o ansinho. Aí, no que eu vou cortar isso aí? Não tinha nem a coife. Aí, ficou mais cego do que eu faço hoje. Aí, você tá ligado como eu chego no improviso? Cara, é cabrinha. É uma navalha e um óleo ungido. Tem que passar nas manas. Como é que no freestyle eu já chego sempre te gastando? Aí, meu mano. Sente a ô. Você falou de óleo ungido, mas tu se enferrou. Por que se liga, puta que o pariu tem que passar óleo ungido? Que pelo visto o satanás ainda não saiu. Aí! Para, mano. Como é que no freestyle eu já chego sempre te gastando? Sabe por que? Ao proceder, bota sempre culpa no satanás. Seu pior defeito é você. Eu sou meu pior defeito na sagacidade. Eu sou meu pior defeito. Meu freestyle é minha melhor qualidade. Já você, freestyle não faz direito. Então você e seu freestyle são os seus piores defeitos. Aí! Melhor qualidade. Melhor qualidade. Não vi porra nenhuma, deve passar da validade. Qual foi? Mano, não tenta comigo. Que no freestyle você vem sorrindo, mas sai oprimido. Pera aí, pera aí. Não viu nada? Abri, você é que aí? Uma pergunte é mesmo? Qual do stand que você tem? Ei! Se você não viu nada, vai se fudeu. A gente tá pisando. Eu tenho muito mais título que você. E muito mais título que eu. Aí eu falar de novo. A última batalha comigo, você passou do fogo. Só pra lembrar. E tem muito título. No freestyle pesado, você só rima pra ganhar grito. Barulho pra batalha! Final da noite. 1x0 GTA, segundo round. Barulho que é nesse round. Preferiu a rima e o freestyle do MC Johnny? Segundo round de MC GTA. Pra confirmar, MC GTA. Johnny? 1x1. Fazer aquele terceiro pra como? Terminar o round. Solta aí o pitch. Vem geral, vem geral. Aqui é o ult. Vem, 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 vem. Aí geral gritando aí. Roda cultural. Batalha do Traic. O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Aí. O papo do seu boné e a aba do meu são torto. Você vende o papo torto e tu não ganha. Enquanto você continuar rimando assim, você só apanha. É só por isso que você é um demente. Falar que o meu papo é torto porque a minha opinião é diferente. Qual foi, menor? Entende isso. Como é que no freestyle você sabe rap sempre é compromisso? Compromisso não é miagem. Você tá de sacanagem. Eu fico pensando assim. Eu meto o beat pra me poder espancar esse... Aí. Você tá ligado, mano? Eu sou escroto. Ah, quem? Aí. Aí meu mano sabe que eu sou escroto. Você tá viajando achando que nessa batalha você vai sair vitorioso. Aí você tá viajando. Como é que no freestyle eu já chego sempre aqui improvisando. Você não é escroto não. Deixa eu te falar. Escroto é samurai deixar você botar a cara e batalhar. Eu fico pensando você né turista. É escroto mesmo de botar a bosta do nome na lista. Aí. Que que foi meu mano? Eu não improviso. Qualquer um pode batalhar. Tá com algum problema comigo? Aí. Você tá ligado? Esse é o proceder. Tá com problema comigo ou suas pernas vão tremer? É. Problema contigo meu mano. Na moral eu tô. Mas com essa rima bosta aí já tô batendo até um caô. Porque eu fico pensando rapá. Pra que que você bota o nome se você nem sabe improvisar? Final da noite família é terceiro round certo? Quem vota pra um não vota pra outro. Barulho que é no terceiro round preferiu a Rio Freestyle do MC Giori? Barulho que é no terceiro round preferiu o MC GTA? Boaulho que é TUO!